Os anjos negros, ou anjos caídos, já estiveram perto de Deus, mas, por algum motivo eles caíram em uma posição mais baixa. Eles tentaram interferir no relacionamento entre os seres humanos e Deus, motivando alguns indivíduos a pecar. Acredita-se que os anjos negros tenham causado desastres como fome, doenças, guerras e terremotos. A maquiagem foi toda feita com pintura e, para deixar ainda mais incrementado, nós colocamos pedrarias que vocês encontram lá na minha loja online, tá? Essas pedras que vocês sempre me perguntam nos tutoriais. Eu vou deixar o link delas aqui no box de informações, junto com o link da nossa loja online, que é o carelimaloja.com.br, onde você encontra tudo para a sua maquiagem artística e para a sua maquiagem social também, tá? Não deixa de passar lá e seguir o Instagram da loja. Tá tudo aí no box de informações, gente. Eu amei o resultado final, achei que ficou lindo. Coloquei, assim, essa peruca maravilhosa, que em breve vocês vão encontrar a peruca lá na loja também, tá? Já vou deixar aqui um spoiler. Coloquei luva, enfim, gente, essa asa incrível. E é isso. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês querem aprender como fazer esse anjo negro, é só continuar assistindo. Bom, meus amores, então vamos começar a maquiagem. Já vou começar com cola nas sobrancelhas, porque nós vamos esconder a sobrancelha hoje. Não é bem esconder, esconder, mas, né, para ela não ficar sobressalente. Se você ainda não sabe esconder a sobrancelha, tem vídeo aqui no canal, vou deixar passando no e-card, tá? Vou utilizar uma base um pouquinho mais clara que o meu tom de pele. Aqui eu vou utilizar essa daqui da Ruby Rose, da Fuse. Essa é a Bem Casado 40, tá? Não é meu tom. Eu acho que ela é até mais rosada do que a minha pele. Mas, enfim, vamos lá. Vou só aplicar a base normal por todo o rosto. Ela é bem mais clara que o meu rosto, sim. E ela tem uma ótima cobertura. Posso usar a Pancake, Karen? Pode, pode usar a Pancake. Pode usar pigmento Slug, se você quiser. O badge, claro, da Slug é ótimo. Vou passar aqui em cima da sobrancelha, ó. Tá? Lembrando que tem os produtos para maquiagem artística que vocês encontram lá na minha loja online, que é o karenlimaloja.com.br. Vou deixar passando aí para vocês o site, tá? Em breve vai chegar muita novidade, então já corre. Porque os produtos que nós temos agora, tá tudo com preço muito barato. Bom, feito isso, eu vou selar com Pancake, tá? Eu vou selar com Pancake branco, para deixar esse rosto ainda mais pálido, assim. Essa pele mais sem vida mesmo. Mas, se você quiser selar com pó translúcido ou pó normal, pode também, tá? Isso daqui é da Color Make. Agora é o seguinte, vou começar a fazer os olhos, tá? Desse anjo. Eu vou começar com o pigmento preto da Slug, tem lá na loja, tá? Tanto pequeno quanto grande. A gente também tem kit de pigmentos para vocês. Um pincel fininho. E eu vou começar fazendo um traço que vai do meu nariz até depois da minha sobrancelha. Vocês vão entender que traço é esse. Ele vai passar pela sobrancelha. E ele vai fazer isso aqui, ó. Feito isso, eu vou vir com um pincel de esfumar, sem nada. Vou só dar uma esfumadinha aqui, ó. Na parte de dentro desse traço, para não deixar ele assim marcadão. Posso pegar também um pouquinho de Pancake preto, para ajudar nesse esfumado. E esse tipo de olho aqui, eu vi num tutorial da Night Feetings. Esse olho, eu achei lindo. E aí, resolvi me inspirar para fazer o olho desse anjo, tá? Ela arrasa na maquiagem artística também. Vou deixar o canal dela aqui embaixo, para que vocês possam conhecer. Agora, eu vou tentar fazer parecido aqui do outro lado também. O mesmo traço. Feito isso, agora eu vou fazer a minha pálpebra. Com o mesmo pigmento, o mesmo pincel. Eu vou trazer daqui do cantinho, ó. E vou fazer esse movimento, ó. Tá vendo? Eu trouxe daqui do cantinho, para a pálpebra. E aí, ó. Vou subir também, ó. Tá vendo? Então, é meio que uma ondinha. Daqui do cantinho, eu passo pela pálpebra e subo. Agora, eu vou preencher. Com muito cuidado, ó. Tô preenchendo aqui, ó. Como se fosse um cut. E fecho. É tipo um delineadão, sabe? Prencho tudo com pigmento slug. A pontinha desse delineado, eu vou dar uma esfumadinha de leve. Feito isso, a gente tenta fazer parecido do outro lado, gente. É claro que 100% simétrico é muito difícil você deixar. Mas eu vou fazer esse mesmo trabalho no olho de cá. Seguinte, além de fazer o olho de cá, eu também já fiz a parte de baixo. Então, eu só puxei aqui, ó. De dentro pra fora, ligando com esse nosso delineado grande, tá? Agora, eu vou colocar glitter. Não necessariamente você precisa colocar. Mas eu gosto, né? De uma maquiagem com glitter. Então, eu vou colocar esse glitter preto aqui da NYX. Esse é o... Ih, gente. Rasgou o meu. Acho que é o 06. Acho que é o 06. Ele é um glitter furta cor. Pra isso, eu vou utilizar... Eu sempre me perco. As coisas somem. A cola de glitter da Miss Lari, tá? Então, eu vou aplicar aqui. Aplico, ó. A cola de glitter. Junto com esse glitter preto, eu vou misturar esse glitter prata da NYX também. Que é o Gli 06. Gente, eu acho que tudo é 06. É aquele furta cor bem conhecido da NYX. Só pra deixar, assim, mais bonito. Vou aplicar com um pincelzinho. Vou aplicar meus cílios postiços e já volto pra gente continuar a parte da boca. Colei meus cílios postiços. Agora, eu vou fazer uma coisa que eu tinha esquecido. Vou contornar meu rosto. Vou utilizar esse contorno aqui da Belly Angel, tá? Eu gosto muito dele. Vou pegar aqui meu pincel. E vou fazer um contorno um pouquinho mais marcado do que eu normalmente faço. Vou aplicar iluminador. Vou utilizar o pó da noiva, da Mahave. Tem lá na minha loja, tá? Eu tenho todas as cores. Esse iluminador é lindo. E ele é um produto multifuncional. Você pode usar tanto como iluminador, quanto sombra, o que você quiser. Hora da boca. Na boca eu vou fazer uns traços pra fingir que essa boca desse anjo é meio que cortada. Assim, uma coisa mais trash, tá? Pra isso eu vou utilizar o pigmento da Slug e aquele mesmo pincel. Vou apagar bem essa boca. E são traços que são contínuos, tá? Se você começou no lábio de cima, vai até o lábio de baixo. A quantidade de traços de rasgo que você vai fazer nessa boca fica a seu critério, tá? Se você quiser fazer de orelha a orelha, você que sabe. A importância é, marcou os dois do meio, a mesma quantidade que você fizer pra cá, você faz pra cá. Agora eu vou preencher. Feito os traços da boca, agora com um pincel super fininho, super pequenininho, na verdade. Eu vou vir com um pouco de pancake seco e vou fazer um esfumado em volta de cada traço. Amores, como assim? Eu já ia esquecendo. Coloquei a lente de contato e olhei pra maquiagem e falei, cara, tá faltando alguma coisa. Já ia esquecendo de falar pra vocês que eu vou colocar essas pedrarias, ó. Eu vou colocar aqui na testa e vou colocar aqui abaixo dos olhos também. Igualzinho tá aqui na imagem, tá? E aí sim, eu vou colocar peruca e acessório pra gente finalizar a maquiagem. Bom, amores, maquiagem finalizada. Confesso que assim, às vezes eu tô produzindo a maquiagem e eu já acho bonito, mas quando eu acabo, que eu complemento com os acessórios, com tudo, eu acho incrível. Amei esse anjo negro, me conta aí o que vocês acharam. Olha a minha asa, eu tô me sentindo. É isso, amores. Deixa aqui abaixo seu comentário que eu vou vir dar coraçãozinho e responder vocês, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.